Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da condenação de Lula sobre os planos eleitorais do PT. Entrevisto o deputado federal Paulo Teixeira, petista histórico, de extensa atuação na vida pública, como vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-presidente nacional do PT atualmente. E também Paulo Teixeira foi líder do PT na Câmara Federal. Obrigada, Paulo Teixeira. Obrigado, Maria Lídia. Bom, muita coisa sendo definida a respeito de Lula e isso quer dizer a respeito do PT e aliados do PT. Ontem duas decisões do judiciário certamente frustraram muito as expectativas de Lula e dos petistas. A negação do habeas corpus que ele havia solicitado no STJ e também a decisão no Supremo Tribunal Federal de não colocar em votação aquela questão da prisão após decisão judicial de segunda instância. Isso é indicador de que cada vez mais a prisão de Lula é inevitável? Acho que não. Boa noite ao telespectador, Estela, Gamberini e você, Maria Lídia. Não é pela seguinte razão, essa sentença de primeiro grau confirmada no Tribunal Regional Federal não pode subsistir porque ela não provou ato de ofício e não provou benefício. E eles não acusaram do que ele se defendeu ali no tribunal. Então, eu acho que os tribunais superiores vão reformar essa sentença e o que aconteceu ontem não dá indícios nenhum. Porque o vice-presidente do Tribunal do STJ, ele disse o seguinte, ainda não há o perigo. Ele acha que o perigo haverá na decisão final. Ele foi ainda muito cedo para a interposição desse habeas corpus. Eu acho que não, o Lula cresce nas pesquisas, hoje ele lidera aumentando o seu percentual nas pesquisas. O Datafolha, que é um instituto indiscutivelmente respeitável, mostra isso e é o vazio quando tiram o Lula da pesquisa. Mas, Paulo Teixeira, eu estou aqui pensando no seguinte sentido. Com aquela sentença, naquele julgamento, com a sentença por unanimidade, Lula só teve direito aos embargos declaratórios, não teve direito a embargo infringente, que possibilitaria um questionamento de conteúdo da sentença. Ele não tem como questionar aquele conteúdo. E você fala nessa possibilidade do Tribunal Superior mudar o conteúdo da decisão de segunda instância. Muda como? A partir do que? Se não cabe recurso. Não cabe. Recurso legal. Cabe recurso. Embargo infringente. Não cabe. Não, não cabe um embargo infringente. No Tribunal TRF4, cabe embargo de declaração, que ele vai interpor o embargo de declaração. Sim, que aí é uma questão mais formal. É, e aí caberá um recurso ao STJ e depois ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós temos agora a esperança que eles reformarão essa sentença, as unidades da sentença de primeiro grau. Isso é, não comprovou o ato de ofício, não comprovou a aquisição do imóvel. Para os desembargadores comprovou, né? Eu digo, mas... Eles falaram o tempo todo em prova. Mas aí, Maria Lídia, ali tem um corporativismo, né? E quem garante que não haverá corporativismo em instâncias superiores, partindo dessa premissa, que ela pudesse ser verdadeira? Não que eu ache que seja, entendeu? Ali tem, na minha opinião... Partindo disso, vocês não correm o risco de haver apenas a subscrição da sentença da segunda instância? Ali no Paraná e no Rio Grande do Sul tem o que a gente chama da conexão curitiba. São os amigos do Moro. Tanto que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, eles não ouviram os argumentos da defesa. Eles já tinham a sentença pronta. Foi o que aconteceu. Eles já começaram a ler e se combinaram para não ter nem a divergência que é comum num tribunal. Então, ali é uma influência de natureza política. Os tribunais superiores, essa influência diminui. E nesta direção que eu entendo que Lula receberá um habeas corpus para que ele não seja preso e essa sentença de primeiro e segundo grau serão reformadas pelas nulidades dessas sentenças. Bom, teremos que aguardar, certamente. E eu vejo que para você a esperança é a última que morre. Mas, agora tem uma outra questão, que é Lula ser ou não candidato. A questão do enquadramento na lei da ficha limpa. Antes mesmo da definição, no dia seguinte àquele julgamento e à condenação, o PT reafirmou a candidatura de Lula. E aí a minha indagação é se essa reafirmação numa situação que depende de tantas variáveis não é uma atitude desrespeitosa com o eleitor, sendo que nem vocês têm a certeza de que Lula de fato possa ser candidato. Olha, Maria Lídera, qualquer cidadão brasileiro que fosse condenado nas condições que Lula foi condenado, estaria nesse momento indignado. E se nós permitirmos que vire jurisprudência aquela decisão, servirá para qualquer um, numa empresa, no setor público, você condenar sem provas. E é nesta direção... Não é o que o tribunal decidiu. Não, mas eu... Isso é importante também destacar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por isso... Que não há um consenso. Não há um consenso, mas por isso que o sistema brasileiro permite recursos às cortes superiores, porque você sai do regionalismo, do corporativismo. Bom, se nós temos a certeza da inocência do Lula, nós temos que recorrer e não pode subsistir essa decisão. Portanto, eu creio que ele terá essa decisão anulada e ele poderá ser candidato à presidência da República. Então, ninguém pode se utilizar do Poder Judiciário, antigamente era dos militares, agora do Poder Judiciário, para influenciar no sistema democrático e na democracia. Se querem derrotar Lula, tem que derrotar nas urnas e não a partir de mecanismos políticos de utilização política de instituições judiciais. Agora, nós vamos então recorrer ao STJ, vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal e Lula, que hoje lidera as pesquisas, nós reafirmamos que ele será nosso candidato porque cremos na sua inocência. A última questão, o PT nasceu e cresceu sob a tutela de Lula. Com a condenação e na hipótese de mesmo com todos os recursos previstos em lei, garantindo o direito de defesa de Lula, a defesa dele, o advogado entra com esses recursos. Se, eventualmente, for mantida a condenação, o PT fica órfão e desvalido? O PT tem força política para prosseguir sozinho, sem Lula? Olha, Maria Lidia, em primeiro lugar, nós acreditamos na reversão desse quadro e vamos reafirmar. Em segundo lugar, se acontecer a hipótese que você diz, o Lula é nosso. E ele forma um campo político. E muitos dos brasileiros quererão saber em que campo está o Lula e com quem estará o Lula e certamente vão segui-lo. E nós temos muita gente qualificada no PT e fora do PT também para a disputa. Então, eu creio na nossa vitória nas eleições de 2018, isso já dizendo a você em janeiro. Muito obrigada, Paulo Teixeira. Uma boa noite. Obrigado.